E ontem, ainda pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Havaí enfrentou o Goiás. Foi na ressacada em Florianópolis. O Havaí ganhou de 3 a 2 com gols de Morato e Soli Muric. Morato foi expulso aos 26 minutos. Já lá do Goiás, Pedro, Raul e Elvis. Inscreva-se no canal e deixe seu like.